Música Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar prendeu dois homens que invadiram uma residência no dia anterior. Após o acionamento, os militares iniciaram as buscas e localizaram o primeiro suspeito. A invasão, na realidade, foi ontem. Foi feito o furto e foram subtraídos objetos de valor, inclusive uma arma de fogo de calibre de uso restrito. E isso já é um grande indicativo para que a gente possa sair às ruas com mais eficiência para estar retirando mais uma arma da mão da bandidagem. O serviço de inteligência, através de informações, visualizações de câmeras e dos meios possíveis, conseguiu chegar à identificação de um dos possíveis autores. E assim que chegou ao local onde ele poderia estar humiseado, entrou em contato com o Petran, que é o pelotão de apoio imediato lá do primeiro batalhão. E imediatamente nós deslocamos até o local e fizemos a devida abordagem. No momento em que os criminosos entraram na residência que fica na região central da cidade, não havia ninguém em casa. Mas as câmeras de segurança flagraram a ação dos dois. No local, eles roubaram bebidas, caixa de som, óculos e uma pistola calibre .40 com 12 munições. E ele confirmou que tinha feito o furto com a ajuda de um outro autor, porém já não estava mais com a arma de fogo, que havia sido trocada por uma moto. Deslocamos até o possível local de troca e não encontramos a pessoa com quem ele falou que havia feito essa troca. Porém, continuando as diligências, encontramos o co-autor do furto e mais tarde recebemos denúncia anônima de onde poderia estar essa arma já descartada em uma construção. Então, fizemos as buscas no local e encontramos a arma de fogo com todos os pentes de munição e as munições. Então, deslocamos com os autores e os objetos encontrados até a delegacia para que houvesse as providências por parte da autoridade policial. Mesmo invadindo o local, um dos presos disse que essa não era a intenção da dupla. Eu não tinha intenção nenhuma, não. Como eu estou lhe falando, eu entrei por acaso. Foi assim, do nada. O rapaz só me chamou, eu peguei e fui. Não sabia de nada, não. Foi uma coisa assim, por acaso. Ele me chamou e eu peguei e fui. Eu não sei de nada, eu só sei que eu ia, eu só peguei o uísque e o tênis, só isso. Então, nada a ver com arma, não. Meu negócio era só esse uísque mesmo e o tênis. Após a localização dos dois suspeitos, a dupla foi trazida aqui para a primeira central de flagrantes da capital pela equipe do primeiro batalhão de polícia militar. Aqui agora, eles prestam depoimento para a polícia civil e, na sequência, vão direto para a casa de prisão provisória de Palmas. Um deles é morador de rua e o outro não tem, a princípio, a gente não conseguiu localizar nenhum tipo de passagem dele anterior. Mas só pelo fato de terem conseguido entrar em uma residência e subtrair de dentro uma arma de fogo, fazendo troca dela com outras pessoas, já demonstra o grau de periculosidade que essas pessoas têm e a facilidade que têm de cometer o ilícito. Então, fica a dica para a sociedade, fechem bem suas portas, cuidem bem de suas residências, para que não haja mais esse tipo de situação, porque o principal protetor do que é nosso somos nós mesmos. A polícia militar está aí para cumprir o seu dever constitucional e, graças a Deus, dessa vez nós obtivemos isso. Legenda Adriana Zanotto